Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Música O vereador de Elemar Alencar, aqui na Câmara Municipal, levanta uma questão muito séria e importante aqui em Cuiabá. Ocorre que o Ministério Público Estadual acionou a Justiça para tentar anular uma lei de 1999. 1999, ainda na gestão do prefeito Roberto França. Essa lei concede isenção no pagamento de água para várias entidades, como igrejas católicas e evangélicas, creches, centros de convivências, clube de mães e outras entidades. Vereador de Elemar, pegou de surpresa, mas você está correndo atrás para tentar reverter essa posição. Exatamente. É preciso explicar para a população que essa é uma segunda tentativa, depois que foi privatizado, feita a concessão e serviço de água e esgoto. Primeiro, a Cabe tentou anular essa lei. Nós fizemos uma grande mobilização junto às lideranças de igrejas católicas, evangélicas, os presidentes de bairros, os clubes de mães, os centros de convivências de idosos, as creches filantrópicas. E a Cabe recuou. E agora a gente entende que a Águas Cuiabá entrou com algum pedido junto ao Ministério Público e o Ministério Público propôs uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar anular a Lei 3.940 de 1999. Ou seja, essa lei tem 21 anos. Foi de autoria do prefeito Roberto França, atendendo o então vereador Osmário D'Altro, tá certo? O prefeito Roberto França sancionou. E aqui, como eu disse, isenta essas entidades que prestam relevantes serviços sociais ao povo de Cuiabá. Nós temos aqui na Câmara o pastor Jadson Matos para falar para a gente sobre a igreja que o senhor representa e como encarar essa luta para reverter essa posição do Ministério Público. Quero agradecer o espaço a nós concedido. Realmente, nós somos pegos de surpresa. Já não é a primeira vez. Como pastor, como líder religioso, não apenas a nossa denominação, mas todas as igrejas que prestam um importante serviço comunitário. Hoje, essas entidades que são afetadas por essa tentativa são pegas de surpresa e elas acabam sendo impactadas. Vivemos um período difícil, período de pandemia, templos religiosos, igrejas fechadas há muito tempo, crescem sendo impactadas. E quando, de repente, nós precisamos do ente público para estar do nosso lado, em favor do povo, para o povo, nós somos pegos de surpresa. Nós vamos buscar marcar uma reunião com o desembargador, relator do caso, para que a gente possa sensibilizá-lo, mostrar que não houve desequilíbrio econômico financeiro nenhum no processo da concessão dos serviços de água e esgoto. Por quê? Nas audiências públicas na época, ficou muito claro que, quando feita a concessão, a concessionária deveria também olhar o lado social. E essa lei foi debatida nas audiências. Então, quando foi feito o processo licitatório, a Águas Cuiabá e também, que sucedeu a Cabe, elas sabiam da existência da Lei 3.940. Então, é conversa fiada de dizer que está ocasionando desequilíbrio financeiro para a Águas Cuiabá.